Um dia preciso ir Na casa da solidão Só pra saber Se o que sofrir Dá pra beber Outra paixão Em mim o amor Se fez Do jeito que se inventou Toda razão Perde o seu fim Se um coração For o juiz Vá redimir O medo de amar Saudade Enquanto o amor Ferir E o pranto Adoçará Não digo não Nem dou o sim Deixo meu coração Chorar por mim O medo de amar O medo de amar O medo de amar O medo de amar Com a tarde Joana 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 Seu homem saiu Seu homem saiu Para pescar Joana Joana Faça de conta Faça de conta Que nada tem a ver Com o medo Com o medo de amar Com o peso que há Dentro de você O mar está calmo Vá nadar Joana Tire o sal Do seu interior Sorria Sorria por favor Joana 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 É tarde pra esperar Joana Seu homem Adormeceu Joana 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 Deja ria, deja Joana Deja, deja Deja, deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja, deja Joana Deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja, deja